rapaziada essa vida não é fácil meu amigo da ruiva reservou pela expedita pra nós um hotelzinho aqui com duas camas aqui eu cheguei aqui com o negócio quem disse que o miranda tinha um quarto com duas camas só com uma agora foi cancelado tudo tô esperando ele resolver que ele tá ele que ele que quis fazer né e tô aqui esperando ver o que vai dar né pra onde eu vou e o rei do transporte sumiu é o rei do transporte sumiu olha aí o hotel grande tal e eu tô doido para tomar um banho cansado você sabe como que é a vida né oi quem é você que você rapaz você que é o famoso rei do transporte porque que você não quer aparecer conta aí pra turma são muitos investimentos é muito dinheiro rolando em outro país sim investir na miranda movers rapaz pera aí você veio pra investir mas como que eu vou fazer negócio com o homem se mata e como com os clientes vai trabalhar com você isso aqui é o merchandise é o nosso marketing esse é o marketing lá no país que você trabalha é isso é isso é isso é isso você veio pra investir quanto em dinheiro na empresa conta pra turma aí é minha não vai contar mentira né 2 milhões o quê 2 milhões de dólares pera aí quanto 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 rapaz porque o miranda trabalha bem sério no vosso trabalho sempre acompanhando os vídeos nos stories no instagram no youtube sério anos de acompanhamento e pesquisa por isso eu vim aqui nos estados unidos para investir no cara beleza rapaz o cara tá falando 2 milhões de dólares ele falou pra mim 2 milhão 800 e uns quebrados de dólar eu tô achando que é mentira mandei ele mostrar a conta ele falou não eu não posso aparecer em vídeo porque vão matar minha família no outro país eu falei mas por que não porque eu tenho dinheiro cara eu vou a onda pra investir o cara pegou no meu pé pra mim estudar faciliel e pegar carreta ele falou não você vai trabalhar numa carreta mas eu não quero ser na carreta mas você vai ter que ter e falou que vai comprar um monte de carreta pra me comandar é verdade ou é mentira? é verdade pode confiar hein Miranda tá bombando Miranda Movers e o dinheiro o cara fala de dinheiro eu tenho uns 2 anos quase 3 conversando com ele falo um monte de dinheiro e até agora não me deu nada só tá me alugando trabalhando de ajudante motorista o que mais você tava trabalhando hoje? hã? tem que fazer tudo pra cobrar os funcionários né? é dobrando coberta é isso aí dobrando coberta é isso aí daí você falou o que? o rei do transporte fala 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 pra turma aí o rei do transporte dobrando coberta quem diria? ai 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 eu não posso ainda falar e ele não quer deixar eu falar quem ele é não, não tá deixando falar quem ele é com medo no Brasil dos outros familiares eu entendo cara eu entendo, entendo vou deixar vocês curiosos aí deixa um like compartilha que o Miranda vai mostrar essa história pra vocês de qual país que ele tá trabalhando com o transporte é rei do transporte o bicho é mascarado é complicado vou mostrar pra vocês e falar e fazer vídeo e mostrar pra vocês a baita da transportadora que ele tem em outro país e não é no Brasil que país é? é na África? na Angola? Portugal na Unimais mesmo que 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 ah no Haiti o cara tem uma baita de uma transportadora enorme ele falou não, 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 não e você vai ser sócio até no outro país eu falei não, não, não você tá mentindo eu não tô acreditando mas como se diz tem que pagar pra ver e Deus vai abençoando devagarzinho aquele que faz as coisas certinho tchau 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 tchau